Vamos bater a última convocação do Tite com o atual? Você tá com o atual aí, não tá? Então vamos lá. A convocação para aqueles jogos contra o Equador e o Paraguai, que foi aqui no Mineirão. Então vamos lá. A convocação foi dia 13 de janeiro, deste ano já. Então quase dois meses atrás. Isso, exatamente. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Não muda nada. Laterais. Daniel Alves, Emerson Royal. Foi expulso lá no Equador. É, agora tá convocado o Danilo. Alexandre e Alex Telles. O Alexandre ficou de fora e entrou a Arana. Entrou a Arana e o Danilo no lugar do Emerson Royal. E acho que essa é pulo de 10. Porque entre Danilo e o Emerson, o Emerson vai ter que jogar muito esse ano pra tirar o lugar do Danilo, que não é brilhante, mas que é um lateral muito seguro. Exatamente. Os zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães, Thiago Silva e Éder Militão. Não mudou nada. Aí no meio campo, Casimiro, Fabinho, Fred, Gerson, saiu e entrou o Arthur, né, da Juventus. Bruno Guimarães, Felipe Poutinho e Lucas Paquetá. Então a mudança é só a saída do Gerson, entra o Arthur. Atacantes. Rafinha, Antony, Rodrigo, Everton Ribeiro e Gabriel Jesus saíram, entraram o Richardson e... Rodrigo. Não, o Rodrigo já tava. Rodrigo já tava? Entraram o Richardson e o Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Gabigol. Saiu. Matheus Cunha. Também saiu. E Vinícius Júnior. O Neymar não foi convocado. É, o Neymar tava machucado, né? Aqui ele levou dois centroavantes, né? Gabigol e Matheus Cunha. E dessa vez nenhum. Huck não tem chance. Não, não tem chance. Charlson, né? Ô, Milton, eu até falei aqui no Rádio Vivo, eu daria uma chance ao Huck, sim. Eu daria uma chance ao Huck, porque é um jogador que fez uma temporada 2021 muito interessante e poderia ser, ô Léo, a opção de imposição física sem ser aquele cara centralizado. Eu acho que o ataque da seleção não perderia em velocidade, em intensidade, mas aí vai muito do gosto do Tite. Mas se ele testar o Neymar, ô Léo, eu já fico bem satisfeito. Eu também fico. Agora, sobre o Huck, eu não sei se o Tite pensa como eu. Eu não preciso do Huck me provar muita coisa, não, sabe, Simão? Mas, assim, se chegarmos até o meio do ano... Não, então, mas se chegarmos até o meio do ano e ele não... ...centroavante, ele pode chamar o Huck. Ele pode contar com o Huck em qualquer momento. Huck precisa... Calma aí, Cláudio Rezende. O Claudão tá falando pra... ...e...